fala aí amigos canal tv no meio da rua sabe onde eu estou hoje gente vou mostrar pra vocês a praça do papa aqui em belo horizonte pra vocês tem uma noção como é isso aqui no sabadão à noite olha aí ponte da galera aqui vem família vem casal vem é turma de amigo vem turma de inimigos vem tudo aqui nesse lugar e olha aí olha vou dar a volta aqui chegar no lado de cima da praça lá ó estão vendo toda a extensão da praça de papa essa aqui é a avenida das agulhas negras e olha aí como é que ela está empapuçada ó aqui é a parte baixa da praça eixo deu um BO aqui deu algum BO aqui iiiih polícia transcom multando fogo tudo parado aí ó o bar em cima da faixa transcom não gente nós vamos BH BH trans arrebentando nas multas aí com o povo parado em local proibido aham sábado 11 e meia da noite você achou que poderia abusar da lei olha aí olha aí agora daqui dá pra vocês ter uma noção da parte baixa aqui da praça olha aí como é que tá a pinhada de gente só que olha aí as famílias estão aí ó a mais família tá vendo deixa eu vou ter que tirar a câmera aqui para mostrar olha aí o pessoal vem para cá para lanchar bater um papo tentar achar um amor olha gente como está a praça essa aqui é a parte baixa da praça olha aí tá chegando agora no topo a praça é dividida em duas por uma rua aqui ó é uma ruazinha aí que divide o marco da praça que é aquela aquele pináculo lá ó muito bem vamos tentar achar um lugar para estacionar a praça do papo fica aqui no topo no topo de belo horizonte vamos ver se eu acho um lugar aqui para parar um pouquinho para eu mostrar um pouco mais aqui da praça lá para vocês esse tô lidando aqui em uma das ruazinhas aqui tem até seguranças por quê essas ruas ocultas aqui casais adoram vir para cá namorado e aqui em cima o topo da geraiva aqui para lá é serra pura serra pura serra pura então o pessoal vem e fica aí escondido pelos cantinhos né namorando ou algo mais mas não dá para ver aqui não vai dar para perceber vou pôr a foto aí de dia para vocês perceberem que aqui ó está montanha que cerca belo horizonte bem aqui tudo bem eu vou parar por aqui então estou a um quarteirão da praça ali embaixo eu vou dar um pulinho lá para a gente ver aqui em cima tem muita coisa a ser mostrada eu vou mostrar oportunamente mas hoje nós vamos ver a praça então gente estou acima da praça aqui tá certo e aqui vem classe média vem classe alta vem classe baixa olha o estilo daquele carrinho ali olha lá BMW conversivo se não me engano eu não vi direito agora olha essa relíquia aqui olha olha que doida caravana está brilhando olha que doida e esse movimento todo aí olha aí gente então praça do papa tem esses dois marcos aqui né a cruz espináculo dá para perceber lá embaixo Belo Horizonte né a maior admiração aqui é as luzes hoje está um calor um calor terrível então aqui em cima é o alto da serra não dá para ver mas aqui atrás está a serra pandemia pandemia que pandemia gente olha aí povão está todo daqui sem máscara ninguém não vi ninguém com máscara aqui aqui em cima ó fica concentrado fica concentrado os comos e bebes ficam mais aqui em cima aí tem várias opções sanduíche cachorro quente pipoca água de pouco é muita coisa aqui os carrinhos vem pra cá o pessoal vem vendendo as coisas e aí os carros vão estacionando aí o povo vai chegando chegando olha aí eu percebo que assim está havendo mais distanciamento né mas tem as turmas então entre a turma não existe distanciamento não existe máscara não existe nada olha o que a gente percebe então pessoal a praça tem esse espécie de altar aqui em cima né onde estão os dois pináculos e olha aí o povão está todo mundo junto aqui ó aqui sim tá todo mundo junto e um cheiro de cigarros e outras coisas lá embaixo tem outra plataforma que dá pra perceber claramente a galera lá também agora eu filmando lá de cá ó passando perto da cruz aqui dá pra gente ver o movimento do povo olha aí ai o eu 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 o vai eu eu o eu 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 Galerão doido aí É isso aí O meio da praça lá é propositalmente mal iluminado Pra destacar os símbolos, né? Agora aqui na ponta a gente consegue perceber com mais amplitude Como é que o povão tá aí, reagindo E atuando na praça A praça teve alguns problemas Tem basicamente duas ou três entradas aqui Então tá aí gente Sente o registro Como está a praça do Papa Aqui na Grande BH Um sabadão à noite, hein? Olha aí Valeu! Assine o nosso canal Um abraço Até mais Tchau, tchau! 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 Obrigado.